Vamos aplaudir o nosso amigo Chico Amado! Segura e manda a primeira pra nós aí, meu irmão. Vai lá, segura. Na sola da bota! Sucesso do Chico Amado! Cadê o barulho? Solte o grito da garbão. É na palma da mão. E no compasso dessa dança. Batendo a bota no chão. Solte o grito da garbão. É na palma da mão. E no compasso dessa dança. Batendo a bota no chão. É na sola da bota. E na palma da mão. É na sola da bota. É na palma da mão. E bate o sorriso na perna. Vem lá na solidão. É na sola da bota. E na palma da mão. É na sola da bota. E na palma da mão. Bate o sorriso na perna. Vem lá na solidão. Cadê o barulho pro Chico Amado? É na sola da bota É na sola da bota Bote o sorriso na cara Vanda embora a solidão É na sola da bota Ela põe a mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara Vanda embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Vanda tua bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Vanda tua bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara Vanda tua bota no chão Você vai se tornar praкая É na sola da bota É na sola da bota Enora tua bota É na sola da bota Vanda tua bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara Mande embora a solidar Porque um programa inteiro Não dá pra eles poderem cantar todas as músicas De sucesso que eles já fizeram O Joel Marques tem mais de mil O Chico Amato também de mil pra cima Esse dia vocês me deram um CD E eu fiz uma viagem de quase mil quilômetros Um boxzinho E não consegui escutar todos os CDs Tudo sucesso Por exemplo, Vai Dar Namoro Vamos fazer um trechinho de cada um Assim eu vou pedindo aqui várias Pode ser? Do jeito que você me olha Vai Dar Namoro Do jeito que você me olha Vai Dar Namoro Do jeito que você me olha Vai Dar Namoro Do jeito que você me olha Hoje a chapa vai esquentar Como é que é? Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão Na palma da mão Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Essa outra aqui Bate a bota no chão Será que é aquela? Bate a bota no chão Bate a bota no chão Fazendo levanta-pão Bate a bota no chão Fazendo levanta-pão Poeira sobra pro lado Mas uma paz Cada cor bate a bota no chão Tá bombando O que que tá bombando? Tá bombando Tá bombando Tá bombando Tá bombando Tá subindo por herão Tá na ponta da raquete Meu som tá que nem espete Tá na boca do porrão Mas tá bombando Tá bombando Tá subindo por herão Tá na ponta da raquete Meu som tá que nem espete Tá na boca do porrão Oi, e essa aqui? Deixa eu ver se eu lembro dessa Denguinho Não me lembro dessa Deixa eu ver Milionários do Zé Rico? Vamos ver Sol maior Ah, essa Oi Essa boa Oi Não sente mais essa, hein? Se eu tô querendo E você quer E ninguém me segura A sua moda Uma loucura Vem de acende a nossa chama Você me agarra Num cantinho Esconde de Vem de Vem de Vem de Meu amor Me ama Você me agarra Num cantinho Esconde de Vem de Vem de Vem de Vem a Meu amor Me ama Se eu tô querendo E você quer Ninguém me segura Nosso amor É uma loucura Você me agarra Muito bem, cadê o barulho pro Chico Amado?